Agora a gente vai ter uma fase intermediária para enfrentar o colonel, sempre que a gente derrota 4 Mavericks, não importa a ordem, vamos ter que enfrentar o colonel. Então vamos lá né, por isso que é importante já ter pegado pelo menos a parte da mão, para a gente conseguir ter o nosso X-Buster melhorado. Então ele é relativamente tranquilo pessoal, ele só tem 2 golpes aqui, então ele vai lançar 3 laminas. Cadê, não vai lançar não? Cadê lança? 1, 2, 3. Então a gente tem que balançar essas 3 laminas, a gente se limpa para descer a torda junto para não dar uma porrada. E vai ficar fazendo isso durante a luta toda. Então, 2 laminas a gente consegue estar escapando em zona 10, tá? E a segunda a gente pula por cima, então de tranquilo. A princípio a gente tem que fazer isso porque a gente não tem nenhuma parede para ficar escalando, né? Se tivesse alguma parede a gente podia estar fazendo isso simplesmente escalando que ia ter menos complicações. Então, a gente está usando dessa forma e é bem tranquilo. Se tivesse alguma parede a gente, a gente não tem um golpe que é bom contra ele, tá? Que é o golpe de gelo. A gente não foi ainda na fase 1 do passado do que nesse golpe, então vamos devagarzinho aqui com o X-Buster. E agora a gente vai estar derrotando ele. Vamos lá. E como é a primeira vez que a gente vai lutar com ele, o X-Buster que a gente vai enfrentar mais pela frente, ele não tem diferença no golpe, né? Quando a gente deixa ele abaixo da metade. Então, o X-Buster está isolando, né? Essa última sempre dá para dar o tiro carregado. Aí ele sempre consegue escapar, né? Então é isso aí, né? Fica tranquilo. Tem um pouco de paciência que o Ghost não tira muito. Por mais que está melhorado com a... A gente já tem uma pegada melhor, né? Com a armadura nossa. A verdade é que ele agora fica sumindo para aparecer perto da gente. Nossa, cabe tomando. Vamos de novo. Também vou. Pouca vida dele está descendo. Cabe tomando. Vou apoiar no... Vermelho ali, né? Fica mais atenção aqui. É uma luta um pouco demorada por a gente não ter muito recurso, né? Contra ele, né? Fácil. 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 Então... É bem tranquila a estratégia como para ele, a não muda o golpe dele quando está morrendo. É bem mais tranquilo. Então botão pro QG, vamos continuar então nossa estratégia, vamos agora na fase do Volkan, pegar a última parte da armadilha. Inventar aí o Magna Dragoon. Magna Dragoon? Comer o Mato, Seattle. Pronto! É o Basil no Vulcão, pelo nome, volkenro. A gente pode estar indo mais rápido nessa primeira parte, tomando cuidado assim para não tomar uma bola de forro no meio da cara. Olha lá como eu acabei fazendo. E tomar cuidado com esses buracos no chão. A gente consegue estar irritando eles. Ficando aqui no meio. E é bem tranquilo essa primeira parte. A gente pode me enganar. O botinho é muito chato. A gente consegue estar acabando com o nosso tiro melhorado. E pronto. Aqui vai ter uma ativa de bola de fogo. O cara passar tudo. Só a gente está conseguindo. Não dá. E quando conseguimos. Só destruir essa parede e pronto. Passamos aí para. Pokémon área 2. Também não tem muita complicação. Nessa área pessoal. Só ir bem rápido. Sempre irritando. As balas de fogo. Nossa. Ainda tem uma milha esposa. Beleza. Passou aqui. Vamos. Derrotar esse primeiro robô. E aqui a gente vai encontrar. Mais um coração. Certo. Pula para esse lado. Use o dash. Que a gente vai cair na pontinha. E não está conseguindo pegar o coração. Então vamos fugir. Nossa. A gente vai cair né. Então aqui. Vamos agora pegar mais uma. A última parte da armadura. A gente vai pegar esse robô. Dar um dash. E tentar acessar aquela plataforma ali em cima. Então é bem tranquilo. Vamos ali. Dar um dash. E sai da armadura no momento certo. Para estar destruindo essa barreira. A gente vai precisar usar o poder de Tune Slayer. Ah. Não coloquei. É difícil. A gente acabou de pegar do Flash Beast. Então vamos precisar da parte da mão. Para estar carregando esse poder especial. E detonando essas pedras. Vamos para o Light mais uma vez. Que explica que agora. A parte da armadura. A parte da armadura. Dá um golpe oficial. Em área. É o Gig Attack. Que é muito luxo. Mas a gente só consegue usar uma vez. Na fase. Pegar de volta o nosso Lider. E ele consegue andar no clube. Mas ajuda bastante. Até o final. É só seguir. Não tem muito o que fazer. Sozinho. Em cautela. E agora a gente tem dois caminhos. É a parte. Pode ir por baixo ou por cima. Eu vou preferir ir por cima. Para estar entretando certo. Ih. Matei. Ah. Não acredito. Nossa. De qualquer forma. E o pessoal ta voltando. Acabaram de meu atacar. Então pra garantir que não vai dar errado, eu saio o Ender né, o Cadiz saindo de cara ali pra lava e deu mal E chegamos aqui pra enfrentar o Magna Dragon Esse boss foi inspirado no Street Fight E ele é o que a gente encontrou na primeira fase, ele acabou sendo corrompido e virando Maverick Então pessoal, é bem tranquilo, tá? A gente viu ele soltando o Shoryukyu, né? Vou inspirar daí, ele também usa o Hadouken Quando a gente chegar aparecendo a gente tenta tomar cuidado né, quando estiver na primeira fase A gente tem que tomar um Shoryukyu no meio da casa A gente tá aparecendo rapidinho Tá no Hadouken ali ó Tapa do Shoryukyu, vem aqui Tá Então acho que o Ender tá derrotando ele Opa Tá deu dando mole aqui Faz um golpe e me matei Então, nós vamos tranquilo Só que tá... É... Evitando o golpe dele diretamente A gente pode ter muitos problemas Ah, então tem uma historinha né Como ele apareceu no início do Cracks Ficamos tipo uma despedida dele né Temos uma pequena Senha mostrando o Drago sendo derrotado né Então, chegamos no poder importante, o Rising Fire E vamos utilizar... Algumas partes Então a gente já consegue com esse poder Pegar o coração Obrigado você que assistiu até aqui Espero que tenha gostado do vídeo de MegaMX4 Deixa seu like pra eu saber se você tá gostando Ou se inscreva no canal caso você não seja inscrito Aqui do lado tem outras gameplays que você também pode preferir aqui no canal Vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo